Teve um acidente no centro de Varginha, de acordo com o SAMU, olha, é bem no centro da cidade, viu? Bem no centro de Varginha, de acordo com o SAMU, um motociclista de aproximadamente 20 anos teria avançado o sinal vermelho e acabou batendo a moto em uma ambulância do SAMU e depois de uma árvore, fincomacetou. Uma outra ambulância do SAMU foi chamada para prestar socorro à vítima que foi levada para o Hospital Bom Pastor, em Varginha, com uma possível fratura no cotovelo. A Guarda Civil Municipal controlou o trânsito ali na Avenida Rui Barbosa. As causas do acidente serão investigadas, a Polícia Militar também esteve no local. É, tá!